Ele disse que praticou zoofilia, e você votou nele. Ele disse que a ditadura tinha que matar uns cinta mil, e você votou nele. Ele disse que sonegava mesmo tudo que pudesse, e você votou nele. Ele disse que não estupraria uma mulher porque ela não merecia, por ser feia, e você votou nele. Ele disse que o trabalhador teria que optar por emprego ou direitos, e você votou nele. Ele enalteceu a pior figura de um torturador, o Ustra, em rede nacional, e você votou nele. Ele confessou que usava a verba de um auxílio moradia para, abre aspas, comer gente, e você votou nele. Ele defendeu a existência de milícias, e você votou nele. Ele fugiu de todos os debates, por não ter o que falar de proveitoso. E você votou nele. Ele disse que preferia um filho morto a ter um filho gay, e você votou nele. Ele demonstrou ódio e desprezo por negros, e você votou nele. Ele esteve sempre rodeado do que há de pior, e você votou nele. Ele pousou com maçons, católicos, evangélicos, para enganar você, e você votou nele. Ele convidou você a metralhar pessoas no Acre, e você votou nele. Ele nunca proferiu uma palavra de paz para a sociedade, e você votou nele. Ele é misógino, homofóbico, preconceituoso, ladrão, miliciano, covarde, mentiroso, corrupto, odioso, incompetente, entreguista, traidor da pátria, lambe botas do Trump, mafioso, e presidente do Brasil, porque você votou nele. Ele e você tem a mesma culpa. Ele não enganou você. Estavam todas claras. Mas você, cego ou cega de ódio, e por ver nele a sua imagem e semelhança, votou. Agora aguenta, e sem reclamar. Essas palavras são de Emília Vieira Ramos. Que devemos cobrar quem apoia Jair Bolsonaro, mesmo depois de tudo isso, tudo bem. Mas a causa de existir Bolsonaro é mérito, sabe de quem? De uma esquerda, de fachada que manteve-se no poder com o que há de pior. Com Renan, Geddel, Sarney, e agora para atender a vontade de um certo ex-presidente, que esteve presente em quase todas as eleições de 1989 para cá, sem projeto, cinicamente empurra sua responsabilidade a um povo despolitizado. Uma esquerda que aceita álcool em mim, com casca e tudo, tem o direito de falar o quê? Infelizmente, o comportamento arrogante impossibilita qualquer reflexão. E quando você critica, você é tido como raivoso. Mas eu digo uma coisa, quem critica Bolsonaro, escondendo os erros de Lula, não aprendeu nada com tudo que vivemos hoje. Tão errado votar em Bolsonaro é optar por quem criou o monstro. Por mais alva que seja sua barba, senhor Luiz Inácio e seu rebanho de lunáticos, não possui moral, para contestar até mesmo uma moral como Jair Bolsonaro.